que a chance de destruir o poder de ataque do exército norte-vietinamita sobre o Vietnã do Sul valia a pena e emite ordens ultra-secretas para enviar tropas americanas ao Camboja. É como uma injeção de adrenalina direto na veia. Dentro de horas, centenas de soldados estarão reunidos. Enormes quantidades de munição e suprimentos chegarão de avião e serão distribuídos. Ninguém consegue conter a empolgação. Esperamos há muito tempo por isso. Há chance de cruzar aquela fronteira proibida e ver o que há do outro lado. Estamos finalmente indo ao Camboja. Não durmo há quase 24 horas e me sinto mais desperto agora do que nunca na minha vida. O tenente-coronel James Anderson está liderando o seu batalhão da 1ª Divisão de Cavalaria Aérea para o Camboja. À frente deles, ondas de caças táticos e bombardeiros B-52. Embaixo, colunas de 1,5 km de infantaria mecanizada e blindada. Todos juntos, 30 mil tropas americanas estão postadas para a ação. A missão deles é em duas partes. Primeiro, destruir santuários inimigos e interromper linhas de abastecimento do exército norte-viatinamita ao longo da trilha de Ho Chi Minh. E segundo, localizar e destruir o centro do comando militar comunista, o COSWIN, que dizem estar na região de Fish Hook. Cuidado! Vai, 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 vai! Assim que atingimos o solo e nos organizamos, avançamos. Eu não quero perder tempo tentando descobrir o que o inimigo vem escondendo. Atenção, tropa! Ainda não conseguimos informações sobre a movimentação na área. Aguardem instruções a qualquer momento. Não demora muito. Em duas horas, chegamos num enorme depósito de treinamento e de suprimento. Atenção! Comigo! Voltem por aqui! Todos começam a chamá-lo de A Cidade, porque tinha tudo que você poderia imaginar. Tinha tudo que haveria numa cidade ou em qualquer lugar. Havia escolas, havia hospitais, áreas de armazenamento de munição. Não sei quantas toneladas, quantas centenas de toneladas de arroz havia ali. Fiquei chocado com o tamanho daquilo e por estar tão próximo da fronteira. Não estávamos a mais de 11 quilômetros dentro do Camboja. Se existe esse tanto aqui, imagine o quanto deve existir por aí. Há tanto suprimento que levaria meses para destruir tudo. E a última coisa que quero é ficar preso nisso e fracassar no nosso principal objetivo. Por isso, ordenei que duas companhias de atiradores ficassem na cidade e supervisionassem a sua destruição, enquanto eu levaria três companhias para encontrar o quartel-general do exército norte-viatnamista. Atenção companhia, vamos seguir pela mata. Todos atentos para qualquer movimento estranho. Enquanto Anderson e seus homens correm na direção de seu objetivo, o presidente Nixon se prepara para lidar com o problema político, a revolta que a notícia certamente iria provocar. Ele decide tomar a ofensiva para se expressar sobre o assunto antes dos outros. Nesta noite, unidades americanas e sul-vietnamitas atacarão o quartel-general de toda a operação militar comunista no Vietnã do Sul. Esta não é uma invasão ao Camboja. As áreas nas quais tais ataques ocorrerão estão completamente ocupadas e controladas por forças norte-vietnamitas. Tomamos esta atitude para não estender a guerra para o Camboja, mas sim para terminar a guerra no Vietnã e conquistar apenas a paz que todos nós desejamos. No dia seguinte ao anúncio de Nixon, protestos estudantis enrompem em dezenas de campi por todo o país. Em 4 de maio, 2 mil estudantes se manifestam na Universidade de Kent. Quando a demonstração descamba em violência, membros da Guarda Nacional de Ohio, de repente, abrem fogo sobre a multidão de estudantes. Em 13 segundos, 67 tiros são disparados. 4 estudantes morrem. Outros 8 ficam feridos, um permanentemente paralisado. A reação do público é de horror e se dissemina. 4 milhões de estudantes entram em greve, forçando 450 faculdades, universidades e colégios a fecharem. Desde quando eu voltei do Vietnã, eu venho tentando esquecer essa guerra. Mas vendo isto, me dei conta de que eu não posso mais ficar calado. Dois anos antes, Barry Romo voltou para a casa do Vietnã com o corpo de seu sobrinho Robert, morto em ação depois da ofensiva do Teth. Eu não posso mais mentir para mim mesmo, porque a guerra não está acabando. Eu chamei o meu amigo Buddy, que serviu comigo lá. Vestimos nossas fardas, que usamos no Vietnã, que ainda tínhamos e ainda serviam. E fomos para a manifestação anti-recrutamento. Eu estou olhando para os rostos de todos aqueles garotos e toda a frustração e raiva e perda que eu estou sentindo ferve dentro de mim. Não me importo o que pensem ou falem. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar agora. Então, eu começo a gritar para aqueles garotos que se eles são corajosos para queimar seus cartões de recrutamento e se arriscarem a ir para a prisão, que eu os apoiaria. Porque eu estou cansado dessa luta, cansado dessa matança e cansado dessa guerra. E eu me sinto libertado. Senti que alguém tirou 10 mil toneladas do meu ombro. Não carregava mais o fardo dos pecados de Richard Nixon e Lyndon Johnson. Estava tomando uma boa posição. Uma posição de homem. Uma posição humana. E com um propósito. Ouçam os anjos da guerra cantar. Salve Dick, o novo rei da guerra. Com o país se dividindo, o presidente Nixon emite uma diretiva, reduzindo o alcance e a duração da missão no Camboja. Ele garante que as forças americanas não avançarão mais do que 30 quilômetros dentro do país e estabelece que 30 de junho será a data que todas as tropas americanas retornarão ao Vietnã do Sul. Segundo a nossa inteligência, estamos a menos de 5 quilômetros do quartel-general. O quartel-general norte-vietnamita. Chegaremos lá antes do anoitecer. Mas justo quando estamos próximos do nosso objetivo, eu recebo uma ligação da divisão do quartel-general, me dizendo para ficar onde estava. Não vá mais adiante. Não ir mais adiante. Não fazia nenhum sentido para mim, taticamente. Eu fiquei muito perturbado com isso. Perguntei, quem foi que tomou essa decisão idiota? Estou a 5 quilômetros do meu objetivo e chegaremos lá ao anoitecer. O que está acontecendo? Finalmente, o comandante da divisão me põe na linha e diz, Anderson, cale a boca e ouça. Suas ordens são para ficar onde está e não ir mais adiante. Descobri mais tarde que o presidente Nixon comunicou ao povo americano que os nossos objetivos no Camboja eram limitados. Estou totalmente sem fala. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que finalmente estávamos tendo algum bom senso nesta guerra. Agora, não tenho certeza do que estamos fazendo. A única coisa mais frustrante do que saber que o inimigo está de novo além do nosso alcance é que o nosso tempo no Camboja acabou. Não há nenhuma chance de fazermos mais alguma coisa aqui. No final de junho de 1970, após oito semanas de operações, as 30 mil tropas terrestres americanas se preparam para deixar o Camboja. Apesar da restrição de 30 quilômetros impedir as forças americanas de localizarem o QG do exército norte-vietinamita, elas confiscaram ou destruíram 20 mil armas inimigas, mais de 7 mil toneladas de arroz e quase 2 mil toneladas de munição, o maior esconderijo de provisão até a data. Mas para soldados como James Anderson, ao momento, tem um sabor ambíguo. O que realmente me intriga é o tempo que o inimigo levou para acumular todo esse armamento e munição. E o fato de eles se esforçarem tanto para trazer tudo aquilo significava que estavam se preparando para uma importante invasão no Vietnã do Sul. Estava bem claro que poderia ser bem aqui. Há tanto arroz e alimento que não podemos levar ou mesmo queimar. Garanto que o exército do Vietnã do Norte vai reconstruir suas provisões. E no momento em que estivermos fora do Vietnã, ele iniciará sua importante invasão. Podemos ter ganhado um pouco de tempo, mas é tudo o que conseguimos. Viva! 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 Todo dia vejo uma esposa receber seu marido de volta do Vietnã. Fico feliz por elas. Mas ao mesmo tempo, ninguém está ajudando a trazer o Ben de volta. E eu já cansei de esperar. No verão de 1970, Anne Purcell torna-se membro fundadora da Liga Nacional de Famílias, uma organização com uma única missão. Conseguir a libertação de todos os prisioneiros, um relatório completo dos desaparecidos e o retorno dos restos mortais recuperáveis de todos que morreram no Vietnã. Montamos gaiolas de bambu para as pessoas verem como nossos homens ficam presos. Organizamos campanhas de petições e cartas. Fazendo tudo isso... Nós ajudamos a divulgar sobre os prisioneiros de guerra, principalmente para as pessoas não envolvidas diretamente na guerra. E isso fez as pessoas se darem conta de que havia um ser humano lá que precisávamos pensar nele e rezar por todos que estiveram lutando pela nossa liberdade. Mas na medida que entra o ano de 1971, as conversações de paz continuam num impasse e a retirada dos Estados Unidos do Vietnã acelera. Nos últimos dez anos, presidentes dos Estados Unidos se dirigiram ao povo americano em épocas de crise para falar sobre a guerra e a ameaça de guerra. Hoje eu posso falar de modo mais esperançoso e positivo sobre como estamos levando esta nação e o mundo na direção de uma paz duradoura. Cumprimos os nossos compromissos retirando as nossas tropas. O Vietnã do Sul tem uma excelente oportunidade não só de sobrevivência, mas de construir uma sociedade forte e livre. Estamos num momento crítico na história. O que os Estados Unidos fizeram ou fracassaram em fazer determinará se a paz e a liberdade podem ser conquistadas na próxima geração. Por isso, a forma correta de terminarmos esse conflito é tão crucial para construirmos uma paz duradoura nas próximas décadas. A retirada correta do Vietnã é crucial para mudarmos a guerra no mundo.